Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês o vazamento que aconteceu aqui no nosso apartamento Está vendo bem em cima do guarda-roupa aqui, o pessoal do consultor precisou quebrar Eu vou mostrar pra vocês o que estava ali antes, que era um Y, só que ele estava colocado invertido E eles colocaram agora um cano descendo direto, está vendo? Ele ainda está errado, está vendo lá que ele está invertido Eu vou mostrar pra vocês o vazamento que deu aqui Foi preciso fazer um furo ali, sabe? Um corte no gesso, está vendo ali? No acabamento, pra ter acesso lá em cima, pra descobrir de onde vinha esse vazamento E exatamente desse Y, também foi colocado invertido, colocado errado pela construtora E agora eles vão ter que arcar entre todos os prejuízos aqui do nominado Que vai precisar ser trocado e do armário também Quando for fazer a instalação, pra não cometer menos o erro que a construtora cometeu E provavelmente outros apartamentos também estejam com o mesmo problema também E futuramente, comecem a apresentar problemas Beleza? Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado Um abração e até o próximo vídeo